A CIDADE NO BRASIL 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 20x6, ou 21x5 Te-a dado, homem? Eu com 19 Da, prima das Traz Olha o que eu vou mostrar Não sei láminha, não é? Não sei láminha, é o que se! A gente está aqui! Então você está aqui! Como você está aqui? Deu esse? O inimigo está armadado o pupo! E aí, onde você vai? Quase você vai lá no carro? Vino, você está num lugar! Você está nebando? É um... É um... 12 bilhões! Tanto é um alimento! eu não aprendo essa ferro eu vou te mostrar o direção transurb 1 shot, 1 shot! O inimigo foi destruído. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem destruído o torrento. Você tem slado um inimigo. Um inimigo tem sido slado. Mega kill. Um inimigo tem sido slado. Um inimigo. Um inimigo tem sido slado. Ah! Epic comeback! Um inimigo tem sido slado. Um inimigo tem sido slado. Um inimigo tem sido slado. Election term. Coincinemotypical. 3 ira-f100km iyam, Ninja Devil semi-pure. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se! 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 Atenção! Atenção! Request backup! Initiate retreat! Request retreat! Request backup! Enemies gone! Initiate retreat! Convite! Atenção! 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 Próximo dia. Aplausos Você foi destruído! Inscreva-se! 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 Tchau, tchau. 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 Ela gostaria de beber uma bebida com você. Request backup! Request backup! Mas ainda temos uma escolha para arrumar. Uma aliança foi derrubada. Você gostaria de ter uma escolha com mim? Killing spree! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! Ainda temos uma escolha para arrumar. Request backup! O inimigo está atacando! Request backup! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! O inimigo está atacando! Let's see who has the last time. We still have a score to set up. An ally has been slain. Enemy killing spree. Your team destroyed a turret. Killing spree. Killing spree. Shut down! Shut down! Let's see who has the last laugh. Killing spree. Killing spree. Killing spree. We still have a score to settle. Haha! Let's get in there for the last time. Oh! Would you like to have a drink with me? Haha! An enemy has been slain! Request backup! Our turret has been destroyed! An ally has been slain! Haha! Haha! Let's see who has the last time. You have been slain! Enemy double kill! Enemy killing you! Enemy killing you! You have done tank bomb! Enemy killing you! Warrior redemption! Redempts be done! Tch! 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 Êat Coalition! The Hugel's ận of Builder. Tch! 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 A gente tem treinado o churro! Request backup! Shut down! Enemie rampage! Você já foi treinado! Enemie double kill! Initiate retreat! Enemie triple kill! Inscreva-se. 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 Se inscreva no canal. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Dance team! Vamos lá. 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 Esses são mais de 50 de lei É né Não é la bonhament Eu não estou com as tais Mas eu não tenho perguntas, ele não me deu ver, frate, diamante Ele disse que foi uma uma coisa, mas é um misturado Mas eu disse que isso sim, mas eu não ia pegar, mas eu não vou pegar Falei, não ia me derghar Eu não estava errando Ele foi sumado Eu falei então Eu falei, eu estou com a diamante Eu estou com a batalha, eu estou com a multa O que é o ruim de novo, olha-o e-mail. Vezi, sem balear o diamante. O que é que eu estou com a virgulha? É o que eu estou com a virgulha de diamante. E o que é que é? Pai, de que eu... De que eu? De que eu? De que eu? Aça, do que eu estou com a virgulha de diamante. De que eu estou com a virgulha? O que é isso? Apenas que o que é? Não pode ser. Pô, que eles estão indo. Pô, que eles estão indo. Apenas que eles estão indo. Você está morto. Apenas que o turismo está em atacado. Eu disse que eles não foram triuner, mas eles tentam de viver um bom e param, bão, 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 e as perguntas. Mas não há alguém que eu fiz, não nos fazia para ficar. E aí, o que eu disse? Não é nada. Não, não é assim porque ele queria. O que é o que a backup? O que é o que é esse? Certo caiu. Aí é 4 TVA. Rave, o que é o que é. E 4 TVA custo. 4 TVA plus 7 TVA 4 TVA. Plus TVA. E a total 4 TVA. 4 TVA. O que é isso? 3 pedidos e 2 pedidos Mas o que eu fiz? A Lui Eudora Play, vem aqui, gente. Não é maio, pode estar com o clima. A gente vai pegar aqui a primeira hora. Nós vamos pegar aqui no destaque. Não, não? Não, não vamos fazer aqui. Nós vamos resolver aqui. Eu vejo estar den carcaso? Ele ficou, o cara do a truía. Ele ficou, o cara do a truía! É um bom que ele não sofre! Agora você está aí.... Meu pai, eu odeio! Isso é isso que eu estou com a internet! Entrou fora-lent! Entrou fora, eu estou com o aralto! E aí, eu estou com 20 liberais... porque este a hora dele Draco teusan albacar are dev Judge Draco e vizão de rances Sharps bom aqui até a 2000 obviamente a virgul incidência não éweek olha e farinha isé um tripulado um inimigo estáolen.... É isso aí? Não, porém não estou aqui? É isso aí? É isso aí, irmão? Sim E você vai ver que isso é isso Mas eu não sabia o que estava aqui Mas era verdadeiro, era mas o que estava superando Um para o fiquinho E a ideia de com só para o item Tomei, mano da galera E botlack, triplo, de todo tipo a cena 9,22 Eu acho que a ta seara, por conta do Alina Carim! Eu fiz um com o 9 Bã! Abrei 17,0 Abrei 17,0 Em minuto 6, abrei 17,0 Stai? Aham Por conta do Facebook Da, am vazut, am vazut Am vazut, am vazut Pentacle Am vazut, am vazut Por conta do Alina 17,0 De 15 ori este legendar Si de 14 ori este Da? Da, am vazut Am vazut 3, coaza Seara, seara, cu carima 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 Sa particles O Arreca Seara Aire aa E Aja Na Am vazut Wow 내 Tres Aja S O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tenho um malo essa máquina Deco-stil O que é isso? Initiate Retreat! Foi para mim isso, mas eu não posso... Initiate Retreat! Descubra! Back-up! Shutdown! An enemy has been slain! An enemy double kill! An enemy has been slain! Initiate Retreat! You have slain an enemy! An ally has been slain! An enemy has been slain! An enemy has been slain! You have slain an enemy! An enemy has been slain! An ally has been slain! An ally has been slain! An ally has been slain! Initiate Retreat! An ally has been slain! An ally has been slain! Initiate Retreat! An ally has been slain. An enemy has been slain. Turtle resurrecting soon. An ally has been slain. A turtle has been slain. An ally has slain the turtle. Request backup. A turtle has been slain. Request backup. An ally has slain the turtle. E aí 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 Aqui entrou para o pão do lado Aqui está o centro Pronto E entrou para o pão do lado Não sei se paga E ai, o que é o cara? Eu vou te dar ao lado. Mãe, eu te dar uma obra! E ai, eu te dar uma obra! Você não vai me ajudar! Agora mora, mora o pula Não, vocês estão muito perto A sua base está sob atalho O único que tiver OP é Natalia Enfim 3 postes Grupo? Enfim 4 aqui EmaINE Enemini Pentakill Vê tine cu o putin pare imi plic si auzi si multa e aici Va zuc superi ma pascar Dar ce ai jucat? Ce ai jucat? Braul? Da ...c Nu s-ai trimis Carnaval Deci daca castiga acuma un match frate fac 200 ele Si raman in Master 2 Você é o Master 2? Sim, rapaz. Bai, você como? Você é um diabo? Deixe-me mais cedo, eu vou dar a mãe. Astec. Você se levou em cedo, não? Você levou em cedo? Você levou em cedo? Sim, porque é levado. Aonde? Azi, você levou em cedo? Não. Não? Não. Mas, não? Não. Mas, não? Não. Não. Eu, autei, bai, eu não era um frisipitado a sua. o peito Então, eu tenho uma... Am 6 com 3 com 11 Beste! Uuuuuh! Totaotaota! Victory! Ratatatata! mas isso é só o cauchinho não? não, não é só o cauchinho não, não é só o cauchinho ahhh, acho que não se esquece se esquece se esquece essa questão é frio, ajuto eu não me disse que é isso aí acaba o que você disse? Não, 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 não. Não, mas diz assim, não posso... Não posso... Sim, dá-seam. Eu te dormi, eu te disse? Não o deixe-me para essa delas, se é em caldo. Noaptea não dormi, eu não dormi. Eu noaptea não dormi. Não, não, não. Não dormi. Depois já mudou. Mudou essa mofuda. Não curta muito isso. 50 minis mais um... Gostar bem, não. Gostar mais. Gostar mais um visual. Oh... Carte, e eu acho o último... Achei o mull. Ai, eu não imagino... Achei a minha. Não sei o que não dormi. E assim, quando eu ia o salão, na moda PS2, até então eu não me ensinou. E eu posso dizer, mas não me rôdei na minha vida. Eu vou falar, frate, frate. Mas você não conseguiu com o mecânico? A questão? Sim, sim. Mas eu não consegui com todas as questões que eu fiz. E você disse que você conseguiu com o mecânico? Sim, frate. Não é como. Não sei se lembra, eu não sei. Eu não sei se lembra. Mas eu não sei se lembra com o cilindrinho, com o motor, com o motor. Não sei se lembra. Não sei se lembra. Não sei se lembra. Não sei se lembra. Bloco motor, frate. Não sei se lembra, né? Isso no ajuda o motor. Não sei se lembra. Não sei se lembra. Não sei se lembra. Sim, inclusive. Era um cilindrinho e dois milhares. E mais era uma de aia, não havia nada. O que é o motor, frate? Como? E a mais ratat uma. E a mais ratat uma. E a mais ratat uma assim, como prosto. E depois que a terminada essa, a mais saída com um barco, mas em 12, e aí, eu fiz um questionário. 5 questionários, eu fiz um patate. Bãi, moriam de drag. E assim eu fiz um aia, e, eu fiz um aia, e eu fiz um aia, e agora eu fiz um aia, e agora eu tine o batatão. E ai tine o batatão? Qual é a minha pergunta? Aia, que o carroce do meu lado. O carroce do meu lado, o carroce do seu assírio, o carroce do seu assírio. E onde a liga continua, não? Não, não é? Não, porque é o problema, não é? Não é? Não é? De onde? Não tem 3 perguntas de acomodamento. 1 plus 1. Mere, com 2 prunos, com 2 prunos. 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 Se não responde a corretia, ele não deu a corretia. Não, irmão. Ele disse que você está oposto. Ele disse que ele responde a corretia. Não, não é? Não, não é? Ele disse que ele estava colocado. Não, 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 não. Agora, não, não é? Não, não, não. Você quer dizer que... Eu já me chamo de sala, eu posso programar e dizer... Eu quero um novo, eu quero um novo. Eu posso? Você quer dizer assim? Eu quero um novo novo. Você quer dizer assim? Não pode. Mas eu posso, não? Eu posso programar e dizer assim... Eu tenho uma nova, eu quero um novo. É só não o traseiro. Mas depois da o traseiro. Mas pânê-se expirá dosar? Põi o ano de quando? De ao marido. Acum, desde ao marido. Doi quando o maté? De quando o maté, quando o maté. Quando o maté. Vamos lámpar a casa, depois de ir à sala eu, eu plec de novo, quando o maté a terminada, Então ochevão não foi embora. Mas não foi embora. Bem, não. O que eu não estava seca, não seria eu, tipo, na minha. Por uma luta, na minha mãe, não? Não estou na minha mãe. E da época, o que é isso aqui? Eu não estou ficando por aí, mas que eu fui para agências, 5 agências, um na luta em casa, eu não sou. Sim? Sim. Então eu falei com alguém, Eu estava lá por um, eu estava com um bêêtais. E eu disse que a começado a fazer o reprimação de um cara que estava na minha vida. Eu estava perguntando por mim, mas olhomente para o poteco. Eu estava lá no meu cara. 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 Mas por que eu estava nervoso com a literatura? Eu estava lá no meu cara. Eu estava lá no meu cara. O que é que eu falo com Alina? Vreo 3. S-a bagat in seara? Suedeci, frate? Ce faci? Fratei proste, estremeteci em mim. Ia uite, fratecia. Da pafar a asta. Voi esti prost. Ia uite, Inicia. Cã da, 9x9. Dimensi, 2kg, 5200. Destumeci, 2x. Ia uite, Inicia. Ia uite. 25x4, 12x1, 5x1, 22x0, 19x1, 21x3. Bãi, zapa ce sunt cu astia cu altul cartei? Sparte. Ii dau unul la ranca. A, e proada albeaca? Hmm. Gà pedala alibi. Presidente bà dintre, Acredi. Zupne. T рукcanda azeine. Candro, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto